E no capítulo de quarta-feira de No Rancho Fundo, após Deodora se aproveitar da fragilidade de seu Tico Leonel, ele se afasta da cafetina arrependido do beijo. Mas parece ser tarde demais, isso porque Aldenor vê seu Tico Leonel no cabaré e fica intrigado. E o pobre do poeta apaixonado, Guilherme Théo implora para Blanchett ajudá-lo a conquistar caridade. Ainda no cabaré, Deodora que foi mais uma vez questionada por Vespertino, sobre sua relação com o pai de Quinota, manipula o sócio. Seu Tico Leonel, vai embora para a igreja, e confessa com o padre Zezo, que obriga o matuto a cumprir uma penitência. E no momento de pura surpresa, Ariosto outro aproveitador, pede a Zepha Leonel que ela passe a noite em sua casa, pois ele está se sentindo muito sozinho. Mais uma vez o prefeito Sabá Bodó discute com Nivalda, e diz que não vai voltar atrás em sua decisão. Quinota no hotel, se surpreende ao descobrir que Zepha Leonel não dormiu em seu quarto, e fica intrigada com o paradeiro da mãe. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal. E aí E aí E aí E aí